Música Vamos fazer aqui o treinamento para fazer o passeio Isso mesmo, vamos lá Vamos para o passeio aqui para o Praabela Isso, Praabela no sentido reserva do Albiaí Olha aquele lugar lá fora ali É um passeio bem bonito É uma grande barreira Beleza, então vamos lá O que é que eu tenho que aprender aqui Já andei de quadro de ciclo, mas faz um tempo já Vamos lá, aqui tu vai encontrar na mão esquerda Fio traseiro, mão direita Fio dianteiro e acelerador no polegar Aí aqui durante o passeio Tu não vai precisar trocar marcha Aqui tu vai só acelerar e frear Vai alguém guiando a gente, como é que é? Vai, o guia vai na frente Mostrando um percurso a vocês Parada, roteiro, mirando O diferencial daqui É que é um passeio que você vai por cima das falésias E volta pelo mar Pela praia Vamos lá Vamos com Deus Nossa primeira parada é aqui No mirante das árvores tortas Vamos lá Praia bela O segundo mirante é o mirante da casa de Taipo Existia barro aqui Entre essa madeira Só que chuva, vento Deixou somente a estrutura de madeira Barro se foi todo, completo Mas a vista do mar aqui Que lindo Que maravilha Essa parada aqui basicamente é pra explicar para os turistas Como é que se origina uma falésia Então tem aqui Fator erosão Fator tempo Vento Chuva Uma parada aqui que é muito legal É o balanço E a plaquinha aqui é bem receptiva Eu amo praia bela Daqui também a gente vai avistar a reserva do Abiaí Essa é a área que vocês estão vendo Essa orla todinha da praia bela Onde vocês saíram E até na reserva É uma área de preservação Então é uma área de preservação da desova Da tartaruga E do lado do rio tem a preservação do peixe boi Então assim É uma área bem deserta Que dá pra vocês curtirem Não tem banhista Mas é da região Os nativos da região Então dá pra vocês curtirem O lugar Totalmente à vontade Descemos das falésias E já estamos em direção à praia Mais precisamente na barra do Abiaí A gente pegou aqui a maré super baixa Maré negativa Por isso que o rio Abiaí Olha como é que tá Meio que lagoas formadas No leite do rio A Foz ainda é ali um pouco mais à frente Daqui a pouco a gente vai lá Morna Água morna Olha aí quem está no comando agora aqui ó Uhuuu Parabéns Oh Conhece numa coisa maravilhosa Uhuuu Ando Vamos lá Ficamos aqui na barra do rio Abiaí Exatamente no ponto Aqui o rio deságua Do Atlântico Olha aí o visual da falésia Vendo aqui de baixo A partir da praia Diversidade de cores De formação Pedras Simplesmente areia Fantástico Quase duas horas De aventura radical De belas paisagens Vale muito a pena né? Vale, só vale A gente vai deixar Na descrição aqui E o número do telefone Do paulista Que nos acompanhou Foi maravilhosa Assistência Show Pagamos quanto? 150 reais O casal Bom demais Valeu Recomendamos Não é publi Pagamos realmente Música